Fala pessoal, meu nome é Luiz Felipe e eu estou fazendo estágio aqui na Fundação Estudar. Eu faço faculdade em Minas, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e eu tenho bolsa por jogar basquete. Eu jogo basquete desde os 5 anos de idade, sempre fui ligado ao esporte, fiz natação, futebol, joguei basquete por Franca, Seleção Palista, Seleção Brasileira, e eu vi a possibilidade de fazer faculdade nos Estados Unidos e ainda jogar o esporte que eu amo. Para você que joga qualquer esporte, nos Estados Unidos existe um investimento associado entre educação e esporte que é muito legal. Então os melhores clubes, os melhores times nos Estados Unidos são das universidades, dos colégios. Então poder estar jogando um esporte que você gosta em alto nível e treinar, se desenvolver, e ao mesmo tempo estudar em uma instituição de alto nível também é muito interessante. Uma coisa que foi muito importante para mim é que eu tenho bolsa integral por causa do esporte. Então isso me ajuda muito, mas ao mesmo tempo ter uma responsabilidade muito grande de ter disciplina para manter boas notas e treinar e estar se envolvendo na universidade, com o time. Então isso é uma forma muito legal de eu me envolver na universidade e ao mesmo tempo ter a disciplina para continuar tendo boas notas. Já faz 3 anos que eu estou lá nos Estados Unidos e tem sido uma experiência incrível. Já me adaptei à cultura, adaptei à rotina, a gente tem treino todos os dias e tem vídeo, aulas sobre tática, técnico e tudo sobre o esporte que eu sou apaixonado, que é o basquete. Então isso me mantém engajado na universidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter boas notas. Então eu tenho que ir em grupo de estudo, tenho aulas pela manhã e pela tarde. Então eu tenho que me adaptar bastante para conseguir conciliar o esporte e as aulas, mas é muito legal e eu tenho muito suporte de todos os professores, os treinadores. Os treinadores sempre perguntam como estão indo as minhas aulas, eu preciso de alguma ajuda em alguma matéria. E os professores também são muito flexíveis quando eu viajo para jogar. É muito legal porque eu viajo sexta e sábado para jogar em diferentes cidades, em diferentes estados e acabo conhecendo muitos lugares também. E existem muitas oportunidades para você, são vários esportes oferecidos pelas universidades americanas, basquete, vôlei, futebol, beisebol, atletismo, natação, hockey. O que seja o que você for interessado, pode existir uma oportunidade para você.